Deixa eu ver. Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sra. Secretaria de Estado. Recentemente o Governo apresentou a proposta de lei para aprovar o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações sociais. E o que resulta desta proposta, entre outras coisas, é diminuir o número de trabalhadores da administração local, sendo assim, portanto, mais um contributo do Governo para aumentar o desemprego que não para de crescer, como se sabe, em Portugal. E ao apresentar esta proposta, que agora está em discussão, diz o Governo que tem especialmente em conta a importância das economias locais para a retoma sustentada do tecido económico. Ou seja, numa semana o Governo apresenta uma proposta que levará ao despedimento de muitos funcionários da administração local. E na semana seguinte o Governo vem dizer que está preocupado com as economias locais. Ora, isto é no mínimo contraditório para não dizer mais. E o Governo sentiu agora a necessidade dos municípios se vincularem ao cumprimento das metas de redução do déficit que estão inscritas no Programa de Assistência Económica e Financeira, ou seja, como Morando de Entendimento da Troika. E diz o Governo que encetou com a Associação Nacional de Municípios um processo para a identificação das soluções para os problemas financeiros de alguns municípios. E diz o Governo até que o fez num clima de franca e mútua colaboração com a Associação de Municípios. Mas nós sabemos, e toda a gente sabe, que a maioria dos municípios não votaram a favor do memorando de acordo com a Associação de Municípios e o Governo. Ou votaram contra ou se abstiveram. A maioria não votaram a favor. Foi o que eu disse, Sr. Secretário de Estado. E os municípios que não alinharam têm, a nosso ver, mais que razões para isso. Então, o Governo pretende criar uma linha de crédito, até mil milhões de euros, para o pagamento das dívidas dos municípios, quando é o próprio Estado que está em dívida com milhões de euros para os municípios? Que obriga os municípios a aumentarem todas as tarifas e taxas para o máximo, agravando ainda mais a vida das famílias? Que só há financiamento, porque o Governo faz depender, só há financiamento se os municípios prescindirem de 5% da receita do IMI, que será usado pelo Estado para a consolidação orçamental com a capa ou com o pretexto da avaliação geral dos prédios urbanos? E, Sr. Secretário de Estado, que obriga os municípios a desistir de todos os processos judiciais que tenha contra o Estado? Isto parece-nos inqualificável. Esta proposta, antes de mais, uma inadmissível intromissão e violação da autonomia do poder local. E, portanto, nós não estranhamos, por isso, que muitos municípios continuem a não se rever neste acordo que a Associação de Municípios estabeleceu com o Governo. E, Sr. Secretário de Estado, de facto, muitos municípios vivem hoje com problemas financeiros e alguns deles muito graves. E eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse se reconhece ou não que o Governo tem também responsabilidades na situação em que se encontram muitos municípios. Porquê? Desde logo com as restrições e cortes que o Governo impôs aos municípios e às autarquias na sequência do memorando que celebrou com a Troika. Com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso que o Governo impôs às autarquias locais. Com a retenção de 5% do imposto municipal sobre imóveis. Quero concluir, por favor. Vou terminar, Sr. Presidente. E com o sucessivo incumprimento da Lei das Finanças Locais, também deste Governo, que também não a está a cumprir. Sr. Secretário de Estado, faça isto, considera ou não que o Governo também contribuiu e muito para a situação atual de muitos municípios em termos financeiros. Muito obrigado.